Desde 1986, a Metalplan segue firme na missão de democratizar o acesso do mercado a produtos inovadores de alta eficiência energética. Foi também a primeira empresa brasileira e o primeiro fabricante de compressores no mundo a conquistar a certificação ISO 50001, gestão de energia, tornando-se líder absoluta em diversos segmentos do ar comprimido, com mais de 300 oficinas e distribuidores autorizados no Brasil, América Latina e Estados Unidos. Secador de ar comprimido por refrigeração Titan Plus. Um secador forte de baixo custo, com filtros coalescentes integrados, que lideram o mercado de tratamento de ar comprimido há mais de 20 anos. O Titan Plus elimina totalmente a água, o óleo e as partículas sólidas do ar comprimido, elevando a produtividade da sua empresa e a qualidade dos seus produtos e serviços. Por ser o único secador do mercado que já possui os filtros coalescentes integrados no seu gabinete, o Titan Plus proporciona grande economia na aquisição, instalação e manutenção do sistema, além de máxima eficiência energética com mínima queda de pressão. Outra exclusividade deste secador é o pós-filtro coalescente instalado no ponto mais frio do secador, tornando o Titan Plus insuperável na remoção de umidade. O Titan Plus é compatível com qualquer tipo, marca ou modelo de compressores de pistão ou de parafuso. Sua instalação pode ser feita pelo próprio usuário, sem necessidade de contratação de mão de obra especializada. Além disso, alguns modelos do Titan Plus podem ser facilmente acoplados aos compressores Rotor Plus, formando um sistema único, completo e compacto de geração e tratamento de ar comprimido. Metal Plan, democratizando o acesso dos usuários às tecnologias mais eficientes de geração e tratamento do ar comprimido.